Olá, meus jovens. Muito boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Deu vocês aqui. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destinar a disciplina de Física ou Química A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens se é expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, por favor, me avisem para que eu possa removê-los durante a edição deste vídeo. Muito bem, meus jovens. Hoje vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica. A lei é essa que vai estar relacionada aos processos termodinâmicos de qualquer sistema e vamos ver como a gente consegue enxergar todas essas quantidades energéticas dentro das reações químicas. Então, na aula passada, nós vimos sobre a entropia dentro dos sistemas PV, ou seja, nos sistemas onde nós temos pressão e volume, com pressão e expansão gasosa. Vimos como a entropia depende da pressão, volume e temperatura. Vimos também como o equilíbrio químico ocorre em termos de entropia. Nós vimos também que o equilíbrio químico que existe durante a análise da entropia do sistema nos leva a observar a existência de uma outra energia chamada energia de Gibbs. E hoje nós vamos explorar mais sobre essa energia. Então, do que se trata a terceira lei da termodinâmica, trata exatamente de uma situação chamada situação ideal. Vocês já sabem que essas situações ideais são muito comuns dentro da ciência e elas são utilizadas justamente para que possamos perceber a complexidade do sistema que nós vivemos. Então, não é estranho a gente perceber que existe aí sempre uma tentativa de representar a realidade da melhor maneira possível. Então, nós vimos que a entropia diz respeito à distribuição de uma dada energia e essa energia é uma energia térmica a uma dada temperatura. Então, nós vimos que a definição de entropia, S é igual a Q sobre T. Mais especificamente, DS equivale a Q sobre T. Então, o que a gente consegue entender dessa quantidade? Isso significa dizer que a quantidade de calor por unidade de temperatura. Então, nós vimos que pela desigualdade de clausos, nós vimos que a entropia positiva é uma característica dos processos irreversíveis. consequentemente, nós temos que o sistema em equilíbrio significa dizer DS maior do que zero. Perdão, DS igual a zero. Então, DS maior do que zero significa justamente sistema irreversível, enquanto que DS igual a zero representa o equilíbrio. Então, todos os processos químicos e físicos possuem uma entropia constituída. Então, quer dizer, dentro de qualquer sistema que abrange tantos processos químicos quanto físicos, nós temos uma consequência daquela estrutura dada pela sua entropia. Então, seja nas reações químicas, seja nas transições de fase, ou seja mesmo dentro da transição, perdão, dentro da estrutura cristalina de um sólido, por exemplo, nós temos ali uma entropia que lhe é constituída. Também, a entropia pode ser considerada de uma forma intuitiva como o grau de dispersão energética da matéria. Em outras palavras, significa dizer que nós estamos tratando do grau de desordem dos sistemas. Portanto, o que nós havíamos visto até o momento, em que se há uma situação de entropia crescente, significa dizer que nós temos uma situação em que o calor de um dado processo, numa data temperatura, vai se espraiar para a vizinhança. Ou seja, vai haver um espalhamento do calor para a vizinhança. Então, nós temos aí uma perda energética dada pela entropia. Portanto, quanto menor for a dispersão da energia na matéria, menor será a sua entropia. Por isso que explica, por isso que isso explica, quando nós temos uma transição de fase sólido, em equilíbrio com líquido, em equilíbrio com gasoso, nós temos sempre uma entropia crescente nesse sentido. Então, ds crescente. Enquanto que a situação é inversa, nós temos um ds decrescente. Se, no sentido em que ds é positivo, então nós podemos dizer que a entropia é crescente em função da dispersão de energia térmica por conta do estado da matéria. Então, o sólido possui, e nós já vimos que os sólidos possuem uma organização microscópica muito bem definida. Os líquidos possuem ordem, mas é uma ordem menor do que os sólidos, mas também é uma ordem maior do que os gases. E a situação extrema, nós já vimos isso aprofundadamente no início da nossa disciplina de Físico-Química A, nós percebemos que os gases são o estado da matéria, na qual nós temos uma ampla e dispersa energia térmica. E nós temos também uma situação extrema, que é justamente o plasma. Então, a situação plasmática é uma situação de muito mais entropia, porque agora há a formação de íons. Então, o que acontece é que, na situação plasmática, nós temos formação de íons. Ou seja, em altíssimas temperaturas, então nós estamos falando de temperaturas de 3, 4, 5, 6 mil graus Celsius, nós estamos em uma situação na qual a energia térmica que o sistema recebe é tão alta a um ponto em que as camadas eletrônicas que estão no elemento passam a ejetar elétrons. Ou a temperatura é muito alta, ou eu tenho uma diferença de potencial, um potencial elétrico, uma tensão elétrica muito alta. Então, é isso que acontece, por exemplo, em uma lâmpada fluorescente. Então, você tem o vapor de mercúrio na presença de luz do comprimento de onda na região do ultravioleta. Então, o que acontece é que você tem a excitação do mercúrio vaporizado, em seguida, você tem a ionização do vapor de mercúrio e a emissão de elétrons. A energia é tal que, mais uma vez, lembrando das energias cinéticas e potencial, a energia que o mercúrio recebe durante a excitação causada pela diferença de potencial na região do ultravioleta é tal que ela consegue emitir luz, que é representada também por esse elétron. Então, esse elétron também vai possuir, na verdade, ele é um fóton de energia. Então, o que vai acontecer é que nós estamos aqui no estado excitado, nós temos o vapor de mercúrio ionizado dentro de uma lâmpada fluorescente, e aí o que acontece? Quem é que vai captar essa luz? É justamente aquela camadinha branca que fica dentro da lâmpada, que ali é uma camada de fósforo, e esse fósforo vai receber a luz que foi emitida pelo mercúrio excitado, e aí vai causar o efeito de fluorescência, ou seja, vai haver uma situação de desativação, quer dizer, a energia vai sendo perdida, e parte dessa energia é convertida em luz visível, que dá aquela luz branca que a gente conhece. Então, ou nós temos situação plasmática de altíssima temperatura, ou seja, nós estamos em altas temperaturas, a gente consegue ionizar os átomos que normalmente não seriam ionizáveis naturalmente, ou nós temos situação em que nós temos uma diferença de potencial bem grande, assim, grande, aí 50, 60 volts dentro da lâmpada, mais ou menos essa, mais ou menos essa, a tensão que ocorre dentro da lâmpada, a gente tem também essa situação, né? Então, percebam que qualquer uma dessas situações em que o plasma ocorre, ou seja, na formação de íons, né, propriamente dito, ou seja, em altas temperaturas, ou seja, na situação em que excitamos um átomo ao ponto de ele se ionizar dentro de uma lâmpada, nós temos uma situação também de altíssima energia, portanto, uma situação de alta desordem, pois, quando o mercúrio, quando ele está ativado, né, que é a situação do Hg com asterisco, ele também colide com outros átomos do vapor de mercúrio, que estão no estado fundamental. E aí também há mais formação de luz e formação de mais hidrogênios, perdão, de mercúrio vaporizado e também ionizado, né? Então, não é somente a energia que é emitida, mas também a energia do próprio vapor de mercúrio que é capaz disso, né? Então, vejam aí que os sistemas podem ser entrópicos conforme a quantidade de energia que eu disponibilizo para esses sistemas. Então, se eu retiro a energia desses sistemas, no meu caso, por exemplo, eu saio de uma situação plasmática, né, eu saio de um plasma e vou para um estado gasoso, eu estou retirando a energia do sistema. Então, eu deixo de haver, de existir íons a altas temperaturas e agora eu tenho vapores moleculares, ou seja, que não estão ionizados. Aí eu faço uma condensação do vapor, né, forma um líquido. Então, eu tirei mais energia do sistema, porque nós já vimos que nos gases nós temos a energia cinética média, que é igual a 3 meios de Kb vezes T. Então, se nós estamos diminuindo a temperatura, estamos diminuindo a mobilidade molecular. E assim que acontece, essa diminuição da mobilidade molecular causa maior agregação molecular, que se torna um líquido e nós temos a situação em que o líquido se solidifica, aí nós tínhamos mais energia do líquido e aí nós temos a situação sólida. Portanto, se nós temos uma expansão energética do sólido ao gás, nós temos uma contração energética do gás ao sólido, ou do plasma ao sólido, também, se a gente incluir o plasma. Então, é importante que o entendimento da dispersão de energia, consequentemente, do grau de desordem, é uma consequência da desigualdade de Clausius, né, que a desigualdade de Clausius fala justamente da irreversibilidade dos sistemas. Então, cuidado na hora de vocês, quando vocês estudarem a segunda lei, porque a segunda lei não se trata da desordem dos sistemas, mas trata justamente da irreversibilidade desses sistemas, certo? Muito bem. Diferentemente da entalpia, a entropia de uma substância simples não é igual a zero, porque a estrutura química depende fortemente das entropias dos processos que a formaram. Explico. Nós vimos e nós já sabemos que o estado sólido possui uma coisa chamada retículo cristalino. Então, o que se trata o retículo cristalino? Nada mais é do que um conjunto de átomos que pode apresentar o sólido como um todo nas três dimensões. E aí, o que nós temos? Como todo e qualquer processo que ocorre na natureza, existem falhas. Existem falhas porque são irreversíveis. Então, o que acontece é que nem sempre o retículo cristalino possui uma estrutura regular, como a gente está habituado a enxergar nos modelos matemáticos, nos modelos computacionais, e nós temos diversos tipos de defeitos. Então, o retículo cristalino pode ter defeitos positivos ou efeitos negativos. Quer dizer, pode faltar elétrons ou pode ter excesso de elétrons. E aí, tem a ver com o tipo de elemento que você está utilizando. Então, por exemplo, pronto, um exemplo que nós falamos no comecinho desse semestre, nós falamos da mordenita. Então, a mordenita é um alumínio silicato. E o que significa dizer alumínio silicato? Significa dizer que o alumínio está ligado a outros elementos, como é o caso do silício, e forma estruturas regulares. Mas, apesar dele formar estruturas regulares, nós temos alguns problemas, assim, entre aspas. Primeiro, alumínio é mais eletronegativo que oxigênio. Então, oxigênio em carga parcial negativa. O alumínio, ele forma carga parcial positiva. Então, o que é que nós temos? Um certo desbalanceamento da estrutura eletrônica do sólido por conta das diferentes eletronegatividades que existem dentro da estrutura sólida. Então, isso, apesar disso aparecer um defeito, isso também é uma coisa muito boa a depender da aplicação. Se, por um lado, nós temos, podemos ter um excesso de cargas positivas e negativas, pode também ter aplicações muito boas. Eu falei para vocês da aplicação para remoção de metais, porque boa parte dos alumínios silicatos tem carga negativa. Então, por a dissuação, você tem uma atração eletrostática do cátion com a carga negativa do ânion e você consegue levar o cátion embora de onde você quiser. Também nós temos outra situação, como é o caso dos semicondutores, nós já falamos, né? Então, nós temos o... acho que é... CDSE é o seleneto de cádion, né? É o CDSE. É o seleneto de cádion. Se não me engano, ele forma um condutor do tipo N, ou seja, ele tem excesso de elétrons na sua estrutura, que isso permite um certo tipo de condução que ocorre nesse sólido. Justamente pelos defeitos estruturais que existem, que existem na matéria, você permite essa aplicação. Então, percebam que na natureza não tem essa, digamos assim, essa... Como é que a gente fala, hein? Quando a gente fala do eixo cartesiano, é... acho que é isso. A natureza não é cartesiana, né? Ela não é um conjunto de pontos que a gente consegue moldar dentro de uma equação química. Lembra como a gente falou nas aulas passadas quando nós tratamos de sistemas termodinâmicos reais. A natureza não faz reta, né? A natureza faz curva. E assim, é... a curva que nós conseguimos observar na termodinâmica é justamente essa, né? Qual vai ser a entropia de um barra de ferro pura, né? Então, é justamente isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de compostos de substâncias compostas, né? Com alumínio, silicato, selenete, cálion e tudo mais. E quanto ao ferro puro, né? Então, nós temos vários tipos de ferro. Nós vamos ver também no equilíbrio de fases que existem fases diferentes da matéria. Ou seja, dentro do sólido ferro, nós temos alfa-ferro, beta-ferro, gama-ferro. Então, o que significa dizer alfa, beta, gama, e tudo mais? Isso representa uma ordenação diferenciada dos átomos do elemento dentro da sua estrutura cristalina. Então, por conta das fases diferentes que ali existem, você pode ter estruturas diferentes. Então, o ferro fundido é diferente do ferro que é de um ferro que é resfriado à temperatura ambiente, que é diferente de um ferro temperado, que é diferente de um ferro que é cozido a... que é... esqueci o nome agora do processo, mas... você coloca, por exemplo, óleo mineral. Então, você resfria um ferro a 600 graus no óleo mineral. E assim por diante. Portanto, tudo vai depender de como você vai manipular a matéria. portanto, vamos aqui para o exemplo prático, né? O ferro metálico não é naturalmente encontrado na natureza. Nós já sabemos desde a fundamental que os elementos metálicos, principalmente os metais de transição, eles tendem a perder elétrons, ou seja, eles têm uma baixa eletronegatividade. O que isso significa dizer na prática? Que na presença de não-metais vão formar elementos, vão formar, perdão, compostos iônicos. Então, nós temos o caso clássico dos clássicos que é a ferrugem, né? O óxido de ferro, o oxigênio é não metal, o ferro é metal. Então, o oxigênio tem o nox menos 2 e o ferro nox mais 3. E a junção do óxido de ferro, dependendo do seu nox também, vai formar ou ferro 2 ou ferro 3. E o minério de ferro nada mais é do que o conjunto de todas as possibilidades possíveis de minérios de ferro na natureza. Portanto, como o óxido de ferro é normalmente a forma mais comum de obtenção do ferro, como é que a gente consegue fazer a obtenção de ferro puro? Seria justamente na redução térmica, na redução utilizando o monóxido de carbono do óxido de ferro. O que é que nós temos aqui? Nós temos o monóxido de carbono, então, esse aqui é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono tem uma estrutura do tipo C tripla O, então, nós temos aqui para de elétrons não ligantes, o carbono, ele é menos eletronegativo que o oxigênio, então, vamos falar aqui uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Então, o que vai acontecer é que haverá um mecanismo de reação térmica, ou seja, isso aqui ocorre para lá de 2.000 graus Celsius, em que você terá um contato do óxido de ferro fundido, o óxido de ferro vai estar liquefeito pela temperatura e aí se injeta uma dada pressão de monóxido de carbono e o que acontece? O monóxido de carbono captura o oxigênio do óxido de ferro e aí forma de óxido de carbono e aí no final você tem o ferro reduzido. Então, isso aqui é uma metalurgia, então, você tem a redução metalúrgica do óxido de ferro, da ferrugem utilizando monóxido de carbono. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma substância de alta entropia que é o óxido de ferro, então, uma substância que é bem grande e quando nós temos o processo de redução do óxido de ferro de forma térmica, nós temos a formação do ferro sozinho, que é uma estrutura bem mais simples se comparado ao óxido de ferro. E assim, como nós já vimos, a entalpia de substância simples sempre será nula, ou seja, a entalpia do ferro é nula por se tratar de uma substância simples, ou seja, não há qualquer energia útil disponível após a reação. Aqui tem um parênteses, na verdade, não é uma substância simples, mas sim, uma substância simples eletronicamente estável. Então, o que significa dizer isso na prática? significa dizer que o ferro vai estar em uma situação tal que ele não vai reagir sozinho, ele não vai reagir por si próprio, vai precisar de outra coisa para poder reagir, que é o caso da ferrugem. Então, a ferrugem não surge sozinha, ela surge em contato com o ar que possui oxigênio e o ferro pela sua natureza redutora, ou seja, na capacidade que ele tem de se oxidar, ele acaba doando densidade eletrônica para o oxigênio, que aí forma o ósseo de ferro. Então, o oxigênio, a sua entalpia de formação é nula, mas é diferente, a entalpia do ozônio é diferente do oxigênio porque o ozônio é uma substância muito reativa e o ozônio sozinho forma oxigênio, inclusive forma oxigênio, nós chamamos de oxigênio nascentes, que é justamente uma das características da capacidade oxidante do ozônio. Então, é preciso entender muito mais da reatividade dos elementos e aplicar a termodinâmica do que qualquer outra coisa. Então, voltando ao ferro, como eu falei para vocês, a natureza não faz curva, na natureza você não encontra uma reta de 90 graus. Então, o que significa dizer isso na prática? Então, se nós sabemos que é possível a obtenção de estruturas cristalinas de ferro, como é o caso do ferro que é reduzido tecnicamente, não é perfeito porque podem existir falhas, quer seja no processo de manejo do óxido de ferro, quer seja durante o processo de redução termoquímica, quer seja na condução, quer seja na armazenagem, quer seja no esfriamento, qualquer uma dessas etapas pode causar o que nós chamamos de discordância, ou seja, o que é uma discordância é justamente uma falha estrutural dentro do sólido ou do cristal. Portanto, a presença de discordância na estrutura cristalina do ferro permite que haja diferentes condições entrópicas, portanto, a entropia não será nula após se tratar de uma substância simples, certo? Então, o que nós temos aqui é que quando nós tratamos da entalpia de substância simples ser igual a zero, é porque o calor que ele pode emitir a pressão constante também é nulo, ou seja, uma substância simples que é como é que eu posso dizer? uma substância que é estável à temperatura ambiente ela não tem capacidade de transformar o calor que tem em si em trabalho, ou seja, quando nós tratamos da entalpia que é a pressão calor constante é igual a zero. Porém, como a entropia tem a ver com o sistema em si, com a estrutura química da substância, então, quando nós temos substâncias com defeito, nós temos a entropia diferente de zero. Lembrando que a entropia que na definição de entropia é justamente o calor que é perdido ou disponível pela temperatura. Ainda assim, por se tratar de pressão constante, nós podemos considerar também que em uma situação isobálica onde a pressão é constante, nós também temos uma situação na qual, apesar do calor não ser utilizado para trabalho, esse calor pode ser perdido por entropia. E qual é a situação que a gente consegue enunciar a terceira da termodinâmica? É justamente o que a gente faz um raciocínio inverso. Se nas temperaturas ambientes, na situação ambiente, nós temos discordâncias que nos trazem diferentes estruturas químicas que por sua vez nos trazem diferentes entropias, se nós tivéssemos um sólido ideal, ou seja, um sólido que não tem discordância, ou seja, um sólido perfeito, igualzinho àquele sólido que a gente vê no Equipédia, que é bonitinho, parece assim uma caixinha de presente. Então, se a gente imaginasse se um cristal de sódio fosse igualzinho àquelas caixinhas que a gente vê nos livros, ou nos computadores, na química computacional, seria justamente um sólido sem discordância, sem defeitos. E aí nós temos a situação na qual há zero Kelvin, ou seja, no zero absoluto, uma situação em que qualquer energia no sistema é nula, consequentemente, a entropia dos sistemas a zero Kelvin e um sólido ideal também é nula. Então, relembrando o que nós vimos na primeira área termodinâmica, então, que a energia interna é a somatória de todas as energias existentes dentro do sistema. Então, nós temos energia cinética, energia potencial, mais as energias microscópicas, como as de translação, de rotação e de energia de translação, rotação, translação, rotação, existe um, eu esqueci o nome, mas tem a ver com o giro do próprio eixo de uma molécula no sistema, mais a energia que vem da mecânica quântica, a energia segundo a lei de Planck. Então, quando a gente considera que todas as energias são iguais a zero, nós estamos considerando que nós atingimos a inabobilidade absoluta, ou seja, a situação na qual num sólido ideal a zero Kelvin sua entropia é nula. Então, o que significa dizer isso? Se o sólido idealmente cristalizado, ou seja, que não possui discordância nessa estrutura química for real, se existir, que é obviamente que não existe, mas na situação hipotética, sempre quer dizer que um sólido idealmente cristalizado, ou seja, sem discordâncias, não possui efeitos entrópicos que causem justamente esse efeito de dispersão de energia, portanto, a sua entropia é quanto? Zero. Se eu não tenho calor útil para que ele seja disperso no ambiente, por isso que nós estamos a zero absoluto, e essa energia que poderia ser considerada a partir das descontâncias do sólido também não existem, porque nós estamos num sólido ideal, então, tudo se junta para que nós tenhamos justamente uma entropia zero. Então, qual é enunciado terceira lei, se um sólido ideal ou um sólido sem discordâncias for resfriado na temperatura do zero absoluto, a zero Kelvin, sua entropia é nula. Consequência disso é que qualquer sistema a partir, qualquer sistema em que é aquecido acima do zero Kelvin, independente do grau, você tem uma entropia diferente de zero, tá? Então, vamos aqui considerar um processo dito isobárico a partir do zero absoluto e vamos aqui atingir uma temperatura T qualquer, uma temperatura T sempre maior que a do zero absoluto. Então, nós já sabemos que a variação de entropia é a entropia final menos a entropia inicial, nós já sabemos que no sistema isobárico a variação de entropia é igual à integral de Cp dividido por T dt. Então, nós já substituímos a temperatura inicial por zero e a final por T nos limites de integração e no final nós temos que a temperatura final, perdão, a entropia final depende da entropia inicial mais a integral de zero a T Cp sobre T. Consequentemente, se a entropia de um sólido a zero Kelvin é nula, qual é a consequência que nós temos? A partir de qualquer temperatura acima do zero Kelvin nós temos uma entropia necessariamente positiva, certo? Então, se o valor de Cp é positivo e o logaritmo que vai surgir da integração de dt sobre T também será positivo, portanto, a entropia ao andar da temperatura também será positiva. Então, todo sólido não ideal necessariamente possuirá uma entropia diferente de zero. Então, nas condições padrão, ou seja, um ATM e um mol por litro, a entropia absoluta pode ser obtida em qualquer tipo de processo. Então, como vocês podem perceber, quando a gente olha, deixa eu mudar de cor para dar destaque, quando a gente olha a integral da entropia a qualquer temperatura, nós chegamos, nós enxergamos aqui o jovem CP. Então, lembra que eu falei para vocês que o CP pode ser escrito em termos de uma série crescente. Então, quando nós fazemos uma série, por exemplo, uma série de Taylor, a gente consegue colocar CP em função da temperatura e aí nós conseguimos calcular justamente a entropia daquele objeto ou daquela substância. base. Então, isso aí é uma coisa que já é tabelada, já é conhecida há muito tempo. Então, existem livros e livros e livros de engenharia de termodinâmica aplicada que você tem precisões absurdamente grandes de CP. No nosso caso, a gente vai se limitar sempre ao primeiro valor que é o valor independente da temperatura, mas se você tiver um valor que seja dependente da temperatura, aí embaixo você calcule a integral direitinho, né? Obviamente que a integração é uma operação muito mais difícil do que a derivação e por isso mesmo você pode utilizar de métodos inclusive não, métodos que não sejam analíticos, né? Porque esse tipo de integral que a gente vê na fisquímica A é uma integral analítica, ou seja, eu integro A a B de uma função de X qualquer, eu obtenho a primitiva da função é o cálculo pelo teorema fundamental do cálculo F de B menos F de A eu tenho o valor exato da integral Tem certas situações em que eu não consigo obter o valor exato de uma integral então eu utilizo os métodos numéricos então a integração numérica sempre é uma integração tabular uma integração por aproximação então o valor de CP também pode ser considerado aí uma aproximação muito boa dependendo da aproximação que você queira você pode calcular o CP de qualquer substância que existe na natureza certo? acredito que hoje em dia com as ferramentas de inteligência artificial machine learning e tudo mais você tem valores cada vez mais precisos e você acaba sofrendo menos para achar esses valores né? muito bem vamos agora considerar um processo de transferência transferência de fase não mas de mudança de fase de líquido para vapor então suponho que um determinado líquido esteja 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 sendo evaporado sob pressão constante e qual é a sequência que nós temos nesse sistema nós temos o líquido aqui e nós temos o vapor aqui do líquido para o vapor nós temos a ebulição então nós temos aqui representada a temperatura de ebulição e a situação contrária de vapor para o líquido nós temos a condensação então está aqui a temperatura de condensação o que a gente precisa fazer para avaliar a entropia do sistema nós precisamos avaliar cada passo dentro da transferência de energia causada pelo processo então a entropia que envolve a transferência de fase será a soma das entropias de ebulição e da entropia de condensação então o que envolve a temperatura de ebulição justamente a entropia da água que já é tabelada mais a entropia da água no estado do vapor então nós temos a água no estado líquido tem sua entropia padrão e a entropia da água no estado do vapor então a gente consegue juntar os dois sistemas então a gente coloca o cp da água líquida e o cp do vapor de água então do líquido nós temos do zero a temperatura zero até essa temperatura de fusão que é justamente quando nós temos a água líquida e da água líquida para o vapor nós pegamos a temperatura de fusão da água e a sua temperatura de ebulição juntamente com o cp da água vaporizada então nós temos a soma dessas duas partes a entropia padrão de ebulição então se nós estamos considerando a ebulição vamos agora considerar a condensação então se a condensação ocorre durante durante o processo a pressão constante ou seja quando dp for zero a entropia do sistema ou seja a entropia de condensação corresponde a um calor a pressão constante nós já sabemos que o calor a pressão constante corresponde a variação de entalpia portanto quando a gente calcula a entropia de condensação da água no equilíbrio vapor para líquido nós estamos na verdade calculando a entalpia padrão de condensação pela temperatura e quando a gente soma essas partes nós temos o que? a entropia total do processo somados a entropia padrão de ebulição quando a de condensação e aí nós temos a soma das equações que no final nós temos a entropia total do processo então é assim que a gente deve analisar essas entropias e obviamente nós já temos muitos e muitos e muitos e muitos valores já tabelados inclusive existem dezenas de handbooks por aí afora que mostram para a gente esses valores termodinâmicos então vou aqui abrir para vocês vou aqui abrir para vocês uma tabela que vem de um livro chamado CRC que é o CRC Handbook of Physics and Chemistry ou seja o Handbook com dados físicos e químicos então tudo o que vocês imaginarem de propriedades físicas magnéticas mecânicas cinéticas vocês imaginarem ficam chupando manga das substâncias tem nesse handbook tem para lá de 3 mil páginas então aqui você tem propriedades termodinâmicas padrão das substâncias químicas e aí ele mostra para você o que tem aqui nós temos a entalpia padrão molar de formação nós temos a energia de Gibbs de formação a entropia molar padrão segundo a terceira lei da termodinâmica e também os valores de CP então ele coloca também nos estados padrão seja 100 kPa ou um bar como nós já vimos então nós temos alguns que são hipoteticamente calculados como é o caso do gás ideal algumas substâncias não permitem que haja o cálculo da entropia mas isso é uma limitação do sistema mesmo certo então nós temos o estado gasoso o estado líquido o estado sólido o estado cristal e aí como é que a gente vê esse negocinho então está aqui nós temos uma coluna da forma molecular então está aqui o breguetes que a gente quer analisar tem o nome do breguetes então nós temos aqui obviamente está em inglês mas vocês podem achar isso em português também então nas contracapas dos livros vocês têm essas informações também não se preocupe não precisa memorizar esse negócio quando nas provas sempre serão dados esses valores então está aqui o nome do breguetes o nome científico do breguetes então nós temos aqui os dados termodinâmicos aqui em cima então nós temos a entropia padrão de formação entropia padrão perdão a energia de Gibbs padrão a entropia absoluta padrão e também a capacidade calorífica a pressão constante lembrando não precisa mostrar a capacidade calorífica a volume constante porque nós já sabemos que CP é igual a CV mais R tá então você não precisa dentro desse contexto aqui você não precisa ter o valor de CV então vamos pegar aqui por exemplo e o dedo de prata AGI então está aqui então seleciono essa linha aí eu quero calcular a entropia da reação de redução da prata no leitor de referência prata aliás prata e o dedo de prata isso aí ocorre isso é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina então o que é que eu pego né então eu pego aqui a entropia padrão de formação de o dedo de prata tá aqui ó menos 61,8 quilo de ouro por mol lembrando que de ouro sempre será a unidade que nós vamos utilizar portanto cuidado na hora de fazer a conversão tanto na unidade energética de de ouro quanto também no prefixo 10 a 3 então é 61 menos cuidado com o sinal também menos 61,8 vezes 10 a 3 quilo de ouro por mol mesma coisa delta G mesma coisa a entropia que sempre será positiva e a mesma coisa o CP que também será positivo tá então esses vales essa se eu não me engano isso daqui é uma coisa que não tem você pode consultar ad eterno né porque isso aqui é colocado na universidade uma universidade lá na Suécia eu não lembro agora o nome da universidade porque os nomes ali na no norte da Europa sempre tem os nomes trava-língua imagina um cabo que nem eu que às vezes me importa falando o meu próprio nome que dirá os nomes que dão câimbra na boca da gente então isso aqui é legal porque é uma disponibilização que a universidade dá para o mundo inteiro então são 57 páginas de compostos eu acho que você tem os compostos iônicos com flor por exemplo você tem uma etapa só de compostos iônicos com metais e tudo mais você tem europio que são lá os metais de transição externa então você tem outros compostos menos conhecidos como de florossileno com silício e flor e aí vai você vai para os compostos orgânicos você vai para olha aí elementos que são atualmente radioativos alguns são sintéticos até como é o caso do afino aí você vai e chega inclusive como diria o amigo meu vai inclusive nos compostos orgânicos tudo com carbono você tem os carbonatos da vida aí você tem os iodometano da vida então você tem composto aqui para dar e vender claro que essa não é uma lista exaustiva você tem por exemplo no site da Sigma Aldrich que é um Sigma Aldrich que é uma das multinacionais de vendas de não somente de produtos químicos mas também de de equipamentos então vocês tem aí ramificações muito grandes porque na verdade quem manda na Sigma Aldrich chama a Rode chamada Merck aquela mesma Merck que faz os nossos medicamentos então você tem aí uma gama gigantesca você tem uma holding violenta por trás dela então você pode muito bem no site da Sigma Aldrich então pode ser que você não encontre lá uma substância qualquer na pesquisa também por curiosidade então no site da Merck Brasil então você pode sei lá colocar uma molécula aí sua tipo sei lá cafeína né então você digita cafeína vai aparecer um moi como lá no Ceará vai aparecer um moi de resultado né aí você digita cafeína você quer dizer cafeína bom vamos ver o que vai acontecer aqui tá queria dizer cafeína meu Jorge ué não aparece nada oxe bom vamos aqui para outra coisa para a gente não não perder o passo né então vamos aqui pronto química analítica reagência analítica então vamos aqui ó do ácido até reagente de partitulação tira de teste aquela tirinha que a gente mete o pH também ela vende aqui para os ácidos né eu acho que a gente pode ter uma ideia melhor do que a gente precisa aqui nesse site né então vai aparecer o número do produto né ou seja que é um produto interno né esse aqui é um controle interno da empresa você tem descrição do produto aí você vamos supor ácido trifluoracético né que é um solvente e um composto importante para quem trabalha com HPLC climatografia líquida de alta eficiência né então tá aqui o bichinho tá aqui a carinha dele então tá aqui o preço olha que beleza 640 reais por 10 frasquinhos de um ml se você quiser comprar um litro aí você precisa aí desembolsar assim com né então não é brincadeira né exatamente jovens né porque o que importa aqui é justamente a pureza né então quem foi meu aluno de fundamental viu que às vezes a pureza pode influenciar muito nesse preço a depender da situação você precisa de um grau de pureza muito maior ou seja quanto mais puro mais caro é mas não é isso que a gente está falando vamos aqui baixar vamos baixar esse arquivo chamado ficha de dados de segurança SDS que tem também algumas informações interessantes dá zoom aí professor dá zoom aonde jovens ah é bom mas vocês conseguem ver que assim deixa eu ver ah tá é Alice não é à toa que a gente vai experimentar concentração de 50mg por litro exatamente né então olha só então o que é que nós temos aqui o SDS né que é um é um digamos assim é um boletim sobre o o composto né então você tem um produto né do onde é que você compra né que é lá na na São Paulo né quem pode por exemplo se tiver algum problema né você pode entrar em contato com com a emergência né é se a tóxica e tudo mais né então fala do tipo do problema que você pode ocorrer em caso de acidente né então espectrogramos falam também sobre o os cuidados né se usa luva e tudo mais né se é inocível a inalar né então tem informações que são importantes né é sempre quando vocês estiverem mexendo com algum reagente químico deem uma olhada nesse SDS né então como falei pra vocês tem algumas informações importantes tem ponto de fusão né ponto de ebulição ponto de inflamação né que é um tipo de o ponto de fulgor que é um tipo de característica dos líquidos né densidade relativa né pressão de vapor solubilidade em água então algumas propriedades que vocês podem não encontrar naqueles manuais vocês podem encontrar também aqui no SDS né obviamente que vocês não vão encontrar dados termodinâmicos porque não é o caso né desse boletim que ele serve justamente para informar o usuário dos perigos que ele pode correr com a manipulação dessa substância então é importante que vocês fiquem de olho nisso também no site da Sigma Aldrich deixa eu aumentar o zoom aqui será que ele aumenta esses sites são ruins de se eu aumentar o zoom não quer até demais uma coisinha aí então vocês podem ver aqui na área de propriedades ó que as mesmas propriedades que nós vimos vocês podem ter outras propriedades como grau de impurezas né índice de refração normalmente quando você tem uma lâmpada você tem uma luz polarizada aí você tem a absorção ou seja imagina que você faça a caracterização espectroscópica né então você sabe que aquele composto é aquele composto porque tem aí os comprimentos de onda característicos da molécula né e aí tem a descrição do produto né quando você clica sobre o produto você vê quais são as quais são as quantidades que são fornecidas né então você tem garrafão de um litro né ou você pode comprar com dez ampolinhas de um mililitro ou você pode comprar quatro garrafinhas de 100ml e assim por diante né então jovens algumas informações né que a gente não encontra aqui que é no caso da parte da termodinâmica dos processos outras a gente pode encontrar nos sites dos reagentes né então é importante que vocês fiquem atentos a isso porque beleza que às vezes a gente precisa saber desses dados mas dados mais importantes estão aí no SDS né que não é à toa que o nome é chamado de Security Data Sheet né ou seja folhetim de dados de segurança né então fiquem sempre atentos a isso tá e como eu falei esses dados termodinâmicos sempre serão dados na questão então não precisa memorizar tá tudo né que vocês podem perceber aí 57 páginas depois que são dados que estão aí à disposição então a gente não precisa gastar os nossos milimóis de memória com essas coisas tá muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostaram de perguntar observação da Isadora por isso que os reagentes do lábio estão vencidos um horror de carne exatamente porque imagina só a dor de cabeça que seria a gente utilizar reagente na pesquisa vencida né então exatamente por isso né porque é um horror de carne e você assim resumiu bem é o que a gente vem enfrentando aí né e aí gente dúvidas perguntas questionamentos sabão em pó estraga teoricamente não viu viu Sarah porque imagina o sabão ele é um sulfactante né então ele tem uma ele é em boa parte feito com dodecil sulfato de sódio olha só então SDS dodecil sulfato de sódio então o que é que nós temos aqui então o dodecil sulfato de sódio é um sulfactante ou seja uma molécula capaz de interagir tanto com moléculas polares quanto apolares então está aí a estrutura química do bichinho então veja essa calda né essa parte que é chamada de calda ou a parte hidrofóbica é justamente uma cadeia carbônica linear então vocês podem perceber nós temos aqui 12 átomos de carbono só que isso daqui vem dos produtos de petróleo então isso aqui é um derivado de petróleo então o que acontece você tem uma reação química de oxidação das pontas do dodecano que é justamente um hidrocarboneto de caderno linear, aí você insere um grupo sulfônico aqui justamente para dar a característica polar da molécula. Então, veja só, eu tenho aqui um produto à base de petróleo e eu tenho aqui um composto químico à base de sulfato. Teoricamente, o sabão em pó não deveria estragar, mas o que causa de fato a perecibilidade, mais uma vez, no âmbito teórico? Seria justamente os aditivos que tem no sabão. Então, tem corante, você tem o chamado sequestrante, que é essa molécula aqui, é o EDTA, é o ácido atileno tetra... Outro trava-língua também. É o ácido atileno diamino, diamino tetracético. Então, o que faz esse bichinho aqui? Ele é o chamado sequestrante de metais, ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de coordenar metais e fazer composte-coordenação. Então, está aí o EDTA. E com vocês... Poxa, gente. Cadê? Está aqui, essa é a carinha do EDTA. Então, vocês podem perceber o EDTA, ele tem uma capacidade muito forte de coordenar metais entre si e também a capacidade da coordenação do EDTA depende do seu pH. Ou seja, depender de como existe a protonação, a desprotonação dos ácidos carboxílicos e também das aminas que nós temos dentro do EDTA, a gente consegue ter mais ou menos metais com diferentes razões de carga-raio para serem coordenados. Então, eu acredito que o sabão, que não é exatamente um produto perecível, a sua perecibilidade se dá justamente ao pelo EDTA, que às vezes acaba coordenando com um bocado de cátions que existe aí durante o processo de fabricação do sabão, como também você tem corantes, então você tem alguns corantes que são utilizados para dar aquela cor azulzinha do sabão e tem outras coisas também. Então, eu acredito que por todos os compostos químicos que são colocados dentro do sabão, eu acredito que ele não é uma substância perecida. Então, teoricamente, vai ter aí uma validade eterna, certo? Mais alguma coisa, gente? Se gostaria de perguntar? Olha, eu imagino que está sendo muita coisa ao mesmo tempo, mas se vocês tiverem alguma coisa para... Está fazendo upload da matéria na cabeça de vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa aí que vocês não tiverem entendido, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Então, vamos aqui continuar a nossa aula. Então, como é que a gente faz para fazer o cálculo da variação de entropia de uma reação no estado padrão a uma data temperatura, por exemplo, 25 graus Celsius? Mais uma vez, vamos falar aqui da reação de redução termoquímica do óxido de ferro, né? Então, a reação metalúrgica da redução do ferro, nós já vimos, é justamente essa daqui. Então, o óxido de ferro, ele vai estar em contato com o monóxido de carbono para depois formar ferro mais CO2. Então, o que nós precisamos fazer sempre nas reações químicas é fazer o balanceamento da reação. Então, vamos sempre utilizar um método de balanceamento para determinar as estecometrias de cada elemento na reação, porque serão elas que vão guiar justamente qual será a quantidade em mols de energia proporcional ao que estiver na reação. Então, essa é a primeira coisa a fazer. A segunda coisa a fazer é consultar os valores de entropia para cada composto na reação. E aí, a gente aplica a variação das quantidades que são pedidas na equação. Então, primeiramente, vamos balancear a nossa equação. Então, nós temos aqui óxido de ferro dando ferro e o monóxido de carbono dando dióxido de carbono. Vamos imaginar que 1 mol de ferro seja reduzido. Então, nós temos o quê? 1 mol de ferro vezes 2, são 2 ferros nos produtos. Então, vamos colocar 2 aqui. Se eu tenho 1 mol de óxido de ferro é porque nós temos 3 mol de ferro no produto formado, mas só que eu tenho 2 mols de ferro aqui. Eu não posso dividir por meio, pois nós temos aqui o carbono. Então, vamos aqui para o carbono. Então, se eu tenho 1 carbono desse lado, é para ter 1 carbono do outro lado. Porém, eu balanceei o carbono, mas não balanceei os oxigênios. Então, o que eu posso fazer é justamente multiplicar por 3, agora via tentativa, né? Multiplicar por 3 o oxigênio no lado do CO2. Nós temos aqui ó, 3 CO2. Então, vamos aqui colocar a quantidade de átomos do lado dos produtos que nós já balanceamos. Então, nós temos 2 ferros, 3 carbonos e 6 oxigênios, porque a multiplicidade do oxigênio no CO2 é 2. Então, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então, nós precisamos ter 6 oxigênios desse lado, do lado dos reagentes, 3 carbonos e 2 ferros. Nós já temos 2 ferros, temos 3 oxigênios. Falta a gente completar o carbono e o oxigênio para fechar o balanceamento. Então, a gente multiplica o CO por 3. E aqui nós temos 2 ferros, 3 carbonos e 6 oxigênios, porque são 3 oxigênios do ferro com 3 oxigênios que multiplicam o monóxido de carbono. Então, nós temos aqui a equação que está balanceada. Portanto, a equação que nos interessa balanceada é justamente essa. 1 mol de dióxido de ferro reage com 3 mols de monóxido de carbono, forma 2 mols de ferro e 3 mols de dióxido de carbono. Então, nós já sabemos qual é a proporção de cada produto e reagente formados. E aí, a gente consulta aquela tabela anteriormente. Então, a gente procura lá a entropia do ferro, a entropia do monóxido de carbono, a entropia do dióxido de carbono e a entropia do óxido de ferro. A entalpia do ferro é nula, por se tratar de uma substância simples, simples e estável. Então, nós temos o monóxido de carbono, a sua entalpia de formação. Nós temos também a entalpia de formação do CO2 e a entalpia de formação do óxido de ferro. Então, como a gente já sabe agora qual é a estequiometria para cada reação, vamos calcular a variação de entropia nessa quantidade. Então, vamos lá. Então, nós temos que a variação de entropia é dada pela somatória das estequiometrias das entropias padrão dos produtos, menos a somatória das entropias dos reagentes. Lembrando que esse nio aqui representa o coeficiente estequiométrico. Também a entalpia é a mesma coisa, a variação de entalpia padrão da reação. Vai ser a somatória das entalpias padrão junto com as estequiometrias, né? Da entalpia padrão dos produtos, menos a somatória da entalpia padrão dos reagentes. Então, vamos calcular aqui ΔS, vai ser igual a quê? Duas vezes a entropia do ferro sólido, mais três vezes a entropia... Opa, botou o S aqui, né? Duas vezes a entropia do ferro, mais três vezes o S0 do CO2, menos uma vez a entropia padrão do ósseo de ferro, mais três vezes a entropia padrão do CO. Substituindo os valores, nós temos duas vezes... Quem é aqui? Ferro metálico, né? Então, duas vezes 27,3, mais... Deixa eu pegar aqui os slides ateriores. Se não precisar ir voltando aqui... Vamos ver o que nós temos... Pronto, 27,3 mais CO2, 197,7. Aliás, três vezes 197,7, menos a entropia do osso de ferro, 146,4, mais três vezes a entropia do CO, aliás, 197... Opa, errou, 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 errou. Inverti. Inverti. Então, esse CO2 aqui é 213,8. 213,8. Agora sim. 197,7. E aí, quando a gente fizer essa conta, 146,4, mais três vezes 197,7, Guardando a memória, 27,3 vezes 2, mais três vezes 213,8. Então, nós temos 696, menos... 739,5. Fique atentos aí ao sinal, tá? Se for negativo é porque não, esse elemento está errado. Opa. Menos 739,5. Aí. Então, nós temos que a variação de entropia dessa reação, botou um Rzinho aqui, é igual a menos 43,5 Joule e Kelvin por mol. Certo? Então, essa reação, nós temos essa quantidade de entropia. Por que a entropia se tornou negativa? Porque nós saímos de uma situação do óxido de ferro, que é um óxido muito maior e, consequentemente, tem muitas... Teoricamente, teriam muitas discordâncias. Uma situação em que nós temos o ferro puro. E o ferro puro não tem oxigênio. E isso simplifica a sua estrutura química. E aí, é por isso que nós temos essa variação de... Essa variação de entropia negativa. Agora, calculando o ΔH, o ΔH padrão de reação é igual... Vamos fazer a mesma coisa. Quais são as entalpias dos produtos? Nós temos ferro e CO2. O ferro, nós já sabemos que é zero, então, a gente nem vai incluir. Então, é 3 vezes a variação de entalpia padrão do CO2 menos... Nós temos a entalpia padrão do ferro vezes 1, né? Do óxido de ferro mais 3 vezes a variação de entalpia padrão do monóxido de carbono. Aí, o que a gente tem é o cibite. Então, 3 vezes. Qual é a variação de entalpia do CO2? Menos... Cuidado também com o sinal, viu? Então, vamos aqui... 3 vezes menos 393,5. Lembrando que as unidades estão em quilo de ouro por mão, então, eu não preciso converter as unidades, tá? Então, eu posso colocar direto aqui como quilo de ouro por mão mesmo, sem problema nenhum. Menos... Aí, eu coloco a entalpia do ferro, aliás, do óxido de ferro, melhor dizendo. menos 11,18,4. Mais 3 vezes... Quanto é a entalpia do monóxido de carbono? Menos 110,5. Menos 110,5. Então, fazendo essa conta com calma, direitinho, como dizem no Ceará, sem rebolo, o que é que nós temos? Nós temos menos 1180,5, que veio justamente do produto da entalpia dos reagentes, aliás, da entalpia do ferro, menos... Vamos calcular aqui a parte. 110,5 vezes 3. Então, 131 menos 500. Mais 11,18,4. Então, nós temos menos... Menos... 1,4... 4,9,9. Então, se essa conta estiver correta, nós teremos isso daí. Então, o produto... Aliás, a soma... Desse valor... Peraí, peraí. Então, 14,49,9 menos 11,80,5, nós temos uma situação em que a entalpia dessa reação é positiva e é igual a quanto? 269,4 quilo de ouro por mol. Então, o que a gente percebe aqui é que nós temos dois movimentos. Primeiro... O primeiro movimento é aquele em que a gente percebe que o sistema está se direcionando a uma diminuição da sua espontaneidade. E isso é verdade, porque o ferro, naturalmente, ele se oxida, ele se corrói e dificilmente você encontra ferro puro na natureza. Portanto, o que nós estamos fazendo é um movimento contrário ao seu movimento natural. Lembre-se que nós vimos lá das máquinas térmicas e refrigeradoras no nosso condomínio termodinâmico. Então, se nós estamos fazendo um movimento contrário ao seu movimento natural de oxidação, necessariamente nós estamos adicionando energia ao sistema. E como é que a gente consegue observar essa adição de energia dentro do sistema? É quando a gente observa que a variação de entalpia padrão dessa reação, ela tem um valor positivo, ou seja, é uma reação endotérmica. Portanto, é preciso que a gente interprete a termodinâmica nas reações químicas dessa maneira, sempre associando com a reação química. A termodinâmica... As reações químicas podem existir sem a termodinâmica, mas a termodinâmica não existe sem as reações químicas. Então, fiquem atentos a isso. A gente sempre precisa ter um entendimento físico dessas quantidades. Então, se nós temos uma variação de entalpia e de entropia sobre diferentes temperaturas... Aliás, perdão. Se nós temos uma variação de entalpia em diferentes temperaturas, como nós vimos na equação de Kirchhoff, necessariamente, nós temos a mesma situação quando nós temos uma entropia em função da temperatura. Então, como a entropia, como a gente observa na terceira lei da termodinâmica, altamente influenciada pela temperatura, então a gente pode observar justamente que a variação de entropia, que é justamente a variação da entropia dos produtos pelos reagentes, também podem ser influenciadas pela temperatura. E aí, quando nós fazemos uma diferenciação da entropia em função da temperatura, em uma situação de pressão constante, ou seja, em uma situação isobárica, nós temos essa equação aqui. Ds dt corresponde justamente à variação da entropia dos produtos pela temperatura e à variação da entropia dos reagentes, também, pela variação de temperatura. Nós já sabemos que lá, quando nós tratamos das propriedades da entropia, nós já sabemos que ds dt a p constante corresponde a cb sobre t. Então, na verdade, de uma forma semelhante ao que nós tivemos na equação de Kirchhoff, nós temos, nós estamos numa variação de capacidade calorífica. Então, seria o cálculo da capacidade calorífica dos reagentes, aliás, dos produtos, menos a dos reagentes. E quando a gente faz a integração dessa equação, no final, nós temos que a entropia mandada temperatura final, ela é igual a entropia padrão na temperatura inicial mais a integral de T0 a T, delta Cp sobre T, dt. Como vocês podem perceber, é uma equação muito semelhante que nós vimos na própria definição da terceira lei da termodinâmica. Ela não é igual porque nós estamos tratando de uma variação de entropia da reação química, que não é o caso quando nós temos a entropia no zero absoluto. Então, então vamos calcular a entropia de reação de redução do ferro a 60 graus sabendo que nós temos os Cp nas capacidades para cada elemento dentro da reação química. E aí nós já calculamos a variação de entropia a 25 graus Celsius com a menos 43,5 Kg Kelvin por mol. Então, a primeira coisa a fazer é calcular ΔCP padrão que é a mesmíssima coisa que nós estamos fazendo para a entropia e para a entalpia. Somatória do produto entre o coeficiente estequiométrico e o Cp do padrão a pressão constante dos produtos menos somatória do Cp dos reagentes. então a gente sabe deste equilíbrio da reação então nós temos 2 vezes Cp padrão do ferro mais 3 vezes Cp padrão do CO2 menos o Cp padrão que é multiplicado por 1 do óxido de ferro mais 3 vezes Cp padrão do CO então nós temos 2 vezes Cp do ferro 25,1 então atento que nós estamos sempre na mesma unidade então a gente não precisa fazer conversão mais 3 vezes Cp do CO2 Cp do CO2 está aqui 37,1 menos Cp do óxido de ferro cadê você meu filho aqui na F3O4 F2O3 tá então é 143,4 mais Cp do CO cadê o CO 29,1 3 vezes 29,1 então quando a gente faz essa conta nós temos 25,1 vezes 2 mais 37,1 vezes 3 161,5 menos 3 vezes 29,1 mais 143,4 menos 230,7 menos 1,1 1,5 como o valor é menor e com menos 230 então fica menos 69,2 J Kelvin mol então essa foi a primeira parte do problema a segunda parte do problema é calcular a integral então nós temos que a variação de entropia padrão a 60 graus é igual a entropia padrão a 25 mais integral de na verdade não é 60 então sempre em Kelvin 60 mais 273,15 333,15 então 333 Kelvin 3,298 né que a gente está querendo medir mais 3 oxe 298 3,3 3 3,3 delta cp sobre t dt então como nós estamos utilizando valores de cp constante então esse delta sai da integral então nós temos delta s padrão a 298 Kelvin mais delta cp de dt sobre t essa integral já é conhecida então é linha n de t que é o que? t2 menos t1 a gente faz a conta a gente tem na verdade a divisão de logaritmos então quando a gente substitui os valores o que é o delta s é menos 298 menos 43,5 de holoscavam por mol mais com menos dá menos menos 69,2 vezes 333 dividido por 298 a gente calcula o log dessa razão então vai ser 0,111 então 69,2 vezes 0,111 mais 43,5 então nós temos aí menos 51,2 de ouro e Kelvin mol então o que significa dizer isso? eu estou aumentando a temperatura da redução do óxido de ferro consequentemente eu estou favorecendo ainda mais a ordem ou seja a quantidade de energia que seria desperdiçada seria recolocada no cristal de ferro sólido se nós fizéssemos aqui o cálculo da entalpia em função da temperatura a 333 K nós iríamos perceber que a entalpia da reação também ficaria mais positiva porque nós estamos por modo de substância adicionando mais energia consequentemente se mais energia está sendo adicionada pelo aumento de temperatura nós estamos dando mais capacidade para que o sistema se reduza e assim nós temos aí uma quantidade diferente não somente de entropia como de entalpia certo? então é importante que vocês liguem os pontos para que vocês possam entender e fazer aí boa parte dos problemas de termodinâmica até aqui minha gente dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui alguma coisa não ficou clara apesar de do upload estar chegando na nuvem até aqui tudo bem oi tá pois não é este são as temperaturas então aqui mesmo aqui pediu calcule a entropia da reação de redução de ferro a 60 graus então a gente não calculou a 25 então é só a gente colocar aqui em Kelvin e jogar na integração isso isso tá vendo como são os detalhes maiores não esquece a gente sempre tem que utilizar em termodinâmica a gente sempre utiliza temperatura em Kelvin e a coisa é tal que a gente vê aqui nos valores nas quantidades aqui da entropia Kelvin 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 então já é um sinal para a gente converter a temperatura Celsius em Kelvin tá mais alguma coisa gente claro que essas dúvidas nesses momentos de parada aqui na aula também para que vocês a gente não faça igual cantilha de grill né a gente fica aqui eu fico pagarelando para vocês e vocês perdidos aí no mundo da fantasia né é bom repito vocês estão cansados de me ouvir isso mas é bom que fique claro é importante que é importante que a gente esteja de fato entendendo mas se vocês não tiverem entender qualquer coisa é só é só me interromper tá muito bem meus jovens então vamos aqui tratar com mais detalhes sobre o trabalho gerado dentro de um processo de irreversibilidade quando nós analisamos a desigualdade de clausas então nós vimos que a desigualdade de clausas levou a tendência de irreversibilidade nos processos naturais então nós já vimos que tds corresponde ao valor de dq que pode ser maior ou igual ao valor de dq e se a gente juntar com a primeira lei da termodinâmica em função de dq que é essa daqui nós chegamos na seguinte quantividade du é igual aliás menos du mais dw mais t delta s é maior ou igual a zero e aqui o valor de dq corresponde a trabalhos que não são do tipo pressão volume ou seja do tipo compressão e expansão portanto nós não vamos utilizar considerando dq somente como compressão e expansão então vamos adicionar o termo dw comum que a gente já conhece de guerra menos pdv mais dw' que é justamente o trabalho não pv então nós temos dois tipos de trabalho o trabalho de compressão e expansão menos pdv que já é conhecido da gente e o trabalho não pv que é dw' e aí quando a gente junta as equações quando a gente junta as equações nós temos essa expressão aqui então nós temos a relação da energia interna com o trabalho pv com o trabalho não pv e com a entropia sendo maior ou igual a zero então vamos pensar numa transformação termodinâmica a temperatura constante então quando isso acontece nós podemos utilizar um recurso do cálculo diferencial que é a reversão da derivada que é o que a gente insere essa grandeza que está multiplicando a derivada como sendo um produto de derivadas e de certa forma é isso que acontece e quando a gente faz isso quando a gente calcula o dw lembrando que o dw é igual a dw' menos pdv que são o trabalho de gás e trabalhos não gasosos como por exemplo trabalho elétrico ou trabalho mecânico então nós temos o que se a gente conseguir isolar os termos dentro da derivada nós temos essa quantidade aqui menos a derivada desse termo u menos ts esse valor vai ser maior ou igual que dw e interessante observar que essa combinação 1 menos ts aparece muitas vezes na termodinâmica sendo chamada de energia de Helmholtz com a letra A que historicamente falando esse A vem de afinidade química para nós do Brasil afinidade química ou na Alemanha que era justamente a época em que o Helmholtz que era justamente a nacionalidade do Helmholtz do Arbeit ou seja trabalho que é a tradução literal de Arbeit trabalho em alemão ou alemão então o DA ou seja afinidade química ou Arbeit corresponde ao trabalho total de um sistema então se a gente integrar o DA em função de DW nós chegamos que a variação delta A corresponde ao trabalho do processo ou seja A é a energia livre ou a energia de Helmholtz associada a um processo isotérmico então nós temos uma situação em que se delta A for negativo nós temos um processo que ocorre espontaneamente se delta A for igual a zero nós temos situação de equilíbrio e se delta A for maior menor que zero for maior do que zero isso quer dizer que a reação é não espontânea quer dizer aquele sentido da reação não vai ocorrer também a gente consegue fazer a mesma brincadeira agora sob pressão constante fazendo o mesmo artifício de inserir a pressão por se tratar de um sistema isobárico da derivada a gente chega em uma expressão muito semelhante então a gente consegue perceber que a gente consegue juntar U mais PV para dar entalpia e a gente chega justamente nessa equação então como a gente já sabe que H menos TS é energia de Gibbs ou seja a quantidade de energia livre do sistema então nós podemos relacionar a equação integrada do trabalho menos delta G como ser maior ou igual aos processos de trabalho da mesma maneira se nós tivermos uma variação da energia de Gibbs negativa significa dizer que o processo é espontâneo se o delta G da reação for zero significa que nós estamos no equilíbrio e delta G positivo representa situação de não espontaneidade então percebam que nós temos uma mesma informação termodinâmica dada por duas situações mas a gente pode utilizar temperatura constante claro que pode da mesma maneira podemos utilizar pressão constante mas qual seria a situação ideal experimentalmente falando de respeito a experimento uma situação de pressão constante ou uma situação de temperatura constante a temperatura constante requer e nós já vimos isso nas máquinas térmicas requer aí um gasto considerável de energia quer seja para resfriar quer seja para aquecer portanto se a natureza já nos oferece pressão constante que é justamente a atmosfera terrestre já possui uma pressão constante obviamente que nós vamos seguir a natureza nesse sentido vamos sempre para a situação de menor energia e por isso que se usa mais energia de Gibbs do que a energia de Helmholtz para cálculos termodinâmicos então por que saber disso as condições de equilíbrio a rigor são definidas por equilíbrio mecânico térmico e químico nós vamos ver isso mais adiante que algumas condições termodinâmicas são necessárias para que haja equilíbrio químico por isso que a gente precisa saber quem é quem nós vamos utilizar sempre a energia de Gibbs e de Helmholtz nessas situações e elas são perfeitas para descrever esses termos de equilíbrio químico também a gente pode combinar outras equações termodinâmicas e obter o que nós chamamos de relações fundamentais então a gente pode fazer uma salada das definições de entalpia de energia de Gibbs e energia de Helmholtz e ter algumas expressões aqui interessantes então nós temos aqui ao final das contas quando a gente faz uma combinação não vamos aqui nos 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 focar nisso porque isso aí está no serviço de termodinâmica então nós temos aqui não as equações melhor dizendo as quatro relações fundamentais da termodinâmica que as representam a mesmíssima coisa né DU TDS menos PDV DH TDS mais VDP DA menos SDT menos PDV e DG menos SDT mais VDP todas as expressões nós vamos explorar mais adiante do equilíbrio químico então deixo aí guardar no coração de vocês essas equações então vamos aqui como sempre fazemos vamos observar as propriedades da energia de Helmholtz né então nós já vimos que a energia de Helmholtz pode ser uma dependência de temperatura mas também ela depende do volume porque nós temos justamente a energia interna dentro da sua definição lembrando que a energia de Helmholtz A é igual a U menos TS então automaticamente a inserção da energia interna define a sua dependência com o volume então se a gente sabe que a energia de Helmholtz é igual a menos SDT menos PDV vamos descobrir quem é menos S e menos P e aí vamos voltar a aplicar as definições diferenciais exatas vamos comparar as derivadas entre si e a gente chega que DADT a volume constante corresponde a entropia do sistema e DADV a temperatura constante representa a pressão do sistema então nós conseguimos calcular a entropia e a pressão do sistema a partir dessas variáveis dentro da energia de Helmholtz de forma semelhante conseguimos fazer isso para a energia de Gibbs deixa o computador ressuscitar aqui aí ele passa o slide aí então a energia de Gibbs depende da temperatura mas também depende da pressão porque quando a gente olha para a definição da energia de Gibbs nós temos a inserção da entalpia então automaticamente nós temos aí a dependência da pressão então DG é igual a menos SBT mais VT desculpa gente então nós temos que a energia de Gibbs é igual a menos SBT mais VDP e uma expressão que já é prevista na união das quatro leis fundamentais da termodinâmica vamos fazer a mesma aplicação da diferencial exata em DG agora dependendo da pressão e temperatura quando a gente compara as equações nós chegamos em quantidades semelhantes então a energia de Gibbs com a temperatura continua me dando a entropia do sistema só que agora a energia de Gibbs em função da pressão me dá o volume então nós temos aqui quantidades que são análogas entre si mas sempre lembrando a energia de Helmholtz me dá em relação ao volume a pressão e a energia de Gibbs em relação a pressão me dá o volume certo até aqui dúvidas perguntas tudo bem até aqui tá tá dando pra tá dando pra ir o que vocês tem a dizer até aqui como é que vocês podiam botar assim loading bom vamos 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 é carregando pra nuvem então acho que o wi-fi tá fora do ar então então mas isso aqui como vocês podem perceber não é um negócio fácil de entender mas como lá no Ceará devagarzinho né um passo após o outro vocês vão entendendo e aí ao longo aí do curso de vocês vocês vão entendendo melhor tá então vamos aqui finalmente da nossa aula vamos agora falar sobre a de forma geral sobre o processo termodinâmico que ocorre nas energias gibbos e rebotes então como essas energias são relacionadas a um processo termodinâmico qualquer o trabalho útil ou seja o trabalho melhor dizendo o trabalho realizado por essas pelo processo termodinâmico ou pode ser representado por delta A ou por delta G e como nós já vimos sempre um valor negativo né então o sinal menor ou igual a Q representa duas situações termodinâmicas equilíbrio e não equilíbrio e assim se os valores de delta A ou delta G negativos nós estamos em situação de espontaneidade portanto se há uma situação de espontaneidade em que essas energias são negativas portanto o equilíbrio ocorre quando essas quantidades delta G e delta A são iguais a zero portanto quando delta A ou delta G são menores mas também maiores do que zero estamos calculando o trabalho do processo termodinâmico né então o que seria na prática se a gente observasse em um período de tempo que seria delta A ou delta G seria justamente o cálculo das tangentes das curvas de energia de Helmholtz ou energia de Gibbs teremos aí quando tratarmos de equilíbrio químico nós vamos destrinchar toda a parte termodinâmica desse processo nós vamos chegar numa expressão e num gráfico muito parecido desse daí então o que significa dizer uma reação com um delta A ou delta G negativo significa dizer que nós temos situação em que o slope né ou seja a o Cacilda Cacildes então a situação que nós temos em que a tangente né a gente calcula a derivada de uma curva né então a gente toca com a tangente dessa reta for negativa ou seja uma situação em que a energia de Gibbs seja negativa nós vamos sempre chegar na situação em que vai chegar no mínimo de energia né então esse mínimo de energia representa justamente o equilíbrio portanto se nós estamos num poço de energia a gente vai gastar uma energia para subir concorda se nós estamos numa situação de espontaneidade sempre a espontaneidade vai convergir ao equilíbrio então para que nós saiamos do equilíbrio precisamos gastar energia né então em resumo é isso que nós temos no equilíbrio químico então a reação química ocorre para que cheguemos aqui na situação de equilíbrio então o cálculo de ΔG nesse sentido ele é importante porque em cena na função de estado como as outras que nós já estudamos depende somente das quantidades final e inicial ou seja na reação química considerando o estado padrão a sua variação de energia de Gibbs vai ser o que? a somatória das energias de Gibbs dos produtos primeiro dos reagentes então nós já vimos que se ΔG for negativo a reação ocorre espontaneamente se ΔG é positivo ela não ocorre espontaneamente no sentido que é dado na reação se a reação ocorre sob pressão constante podemos utilizar uma outra quantidade de ΔG que é a diferença entre as energias da entalpia e do produto TΔS então como já havia antecipado para vocês algumas aulas atrás a entalpia padrão de reação representa a energia disponível para a reação enquanto que o produto TΔS representa a energia não utilizada então na verdade nós estamos tratando de um balanço energético ou seja quanto foi de energia que o sistema me deu e quanto de energia que o sistema perdeu por qualquer outro processo que não tinha nada a ver com a reação química então é isso que me dá ΔG então convém notar que a inversão no sentido da reação também inverte o sinal da energia de Gibbs então se eu tenho uma reação no sentido AB e a energia de Gibbs nesse sentido ela é negativa se eu inverto de B para A também eu tenho uma inversão de sinal e o ΔG fica positivo então vamos aqui calcular o ΔG dessa reação então nós já sabemos que a 25 graus Celsius nós temos o ΔS da reação nós temos também o ΔH dessa reação e aí o que a gente faz ΔG é igual a ΔH sempre padrão né menos TΔS então nós temos aqui o ΔH que eu acho que está grande demais nesse valor deixa eu voltar aqui para as entalpias da vida na verdade é positivo né 2 e menor e vírgula 4 é assim que eu estava quando eu coloquei esse valor né então deixa eu peraí que eu se perdi aqui no PowerPoint 269,4 então o que temos aqui cadê você? aqui então aqui é mais deixa eu coisar ali então mais 269,4 nós já coisamos aqui vamos voltar então 269,4 quilo de joules agora a gente tem que mudar a unidade né mas somente o prefixo né porque as unidades de entropia é joule por kelvin então eu preciso colocar 10 à terceira 1 quilo equivale a mil menos quem é a temperatura 25 Celsius convertendo para kelvin 298 vezes a variação de entropia menos 43,5 kelvin então nós temos o que? 269,4 vezes 10 à terceira mais 43 3 João Saraiva 43 menos 98 nós temos menos com menos dá mais 1,29 1,30 vai vezes 10 à quarta somando com 2 menor ponto 4 elevado à terceira nós temos mais 283 282,36 vezes 10 à terceira de ouro por mol ou então tiro 10 a menos 3 quilo de ouro por mol então lembra que eu falei para vocês nós estamos indo contra a naturalidade do óxido de ferro nós estamos tirando o ferro da sua situação estável como óxido e tornando óxido em metal puro que não é o que a gente encontra naturalmente isso reflete justamente no valor da energia de Gibbs que é positiva ou seja quando nós invertemos a reação ou seja quando o ferro fica em contato com o dióxido de carbono aí sim nós temos reação espontânea porque o ferro como já falei para vocês tem algumas propriedades químicas e eletrônicas que permitem essa propriedade de se oxidar tão facilmente então nós temos tanto uma observação microscópica estrutural e eletrônica e também nós temos aí uma estrutura macroscópica ou seja nós temos a causa primeira que é a sua alta reatividade química causada pela sua alta eletropositividade ou seja baixa eletronegatividade ou tendência a perder elétrons e a consequência é justamente a quantidade de energia envolvida nesse processo então mais uma vez as reações químicas existem com a termodinâmica mas a termodinâmica não existe sem as reações químicas então fiquem sempre atentos mais uma vez vamos falar sobre a dependência da energia de Gibbs com a temperatura e ela é uma coisa extremamente peculiar pois a equação é uma equação tão generalista de um jeito que você pode aplicar em outras coisas menos óbvias desde a dependência da viscosidade com a temperatura até mesmo com a teoria do estado de transição lá na cinética na fissuquímica B então a equação a primeira pessoa que viu essa situação foi um cara chamado Jacob Vanthoff inclusive essa equação leva o nome dele que é a equação de Vanthoff que era um químico holandês que lançou as bases da termodinâmica moderna então tudo isso que nós vemos nos livros de termodinâmica hoje termodinâmica clássica como Kastler como Levain e tudo mais foram baseados no Vanthoff então Vanthoff inclusive ganhou o prêmio Nobel de química além do início do século XX justamente por isso então qual foi a lógica seguida pelo Vanthoff para que possamos analisar a dependência da energia de Gibbs quanto a temperatura basta que a gente considere o que? Pressão constante e aí nós chegamos nessa equação diferencial em que o lado da temperatura se anula e sobra quem? DG, DT, AP constante dado como menos S como a gente sabe que a energia de Gibbs é igual a entalpia menos o produto TS quando a gente substitui melhor dizendo quando a gente isola menos S nós chegamos a G menos H sobre T então nós temos essa quantidade aqui DG, DT, AP constante igual a a diferença entre a energia de Gibbs e a entalpia pela temperatura então essa é uma outra forma de a gente representar a dependência da energia de Gibbs pela temperatura mas vamos aqui dividir todo mundo pela temperatura nessa equação e chegar nessa expressão aqui a partir da definição da G de Gibbs então nós temos G sobre T igual a H sobre T menos S e aí quando a gente faz uma derivada em função de G sobre T nós chegamos em uma expressão meio esquisitona aqui que essa expressão pode ser substituída por CP porque nós temos essa derivada e CP sobre T porque nós temos essa derivada aqui e no final tudo se resume a uma dependência da energia de Gibbs com a temperatura como sendo a energia do sistema com a energia ou a entalpia pela temperatura ao quadrado e quando a gente calcula a integra desse negócio nós chegamos num gráfico chamado de Arrhenius então nós temos Ln por exemplo de alguma quantidade que a gente queira calcular por 1 sobre T e aí a gente consegue determinar se o processo ele é isotérmico ou endotérmico porque o coeficiente angular dessa reta vai nos dar para a gente qual é o processo que está ocorrendo se é endotérmico ou exotérmico mas fiquem tranquilos são coisas para os próximos capítulos a gente vai ver isso com mais detalhes lá na quando a gente for estudar equilíbrio aqui tá até aqui bom foi muita equação por um dia só mas tudo bem até aqui o upload está está engasgado o tráfego está ruim tudo bem até aqui gente pois é é download corrompido fui acessar e não deu o pdf deu erro tá bom bom gente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje então na aula que vem nós vamos aí dedicar aí alguns dias só tratando de como a gente faz alguns exercícios de termodinâmica então já tinha falado isso para vocês desde o dia de aula que é preciso ter técnica ter lógica ter estratégia de raciocínio para fazer esses exercícios então eu vou tentar cobrir a maior quantidade possível de situações então como dizendo lá no Ceará de onde se aveste então na aula que vem a gente vai ser nossa aula vai se dedicar somente a exercícios certo então meus jovens era isso vou aqui interrompendo a gravação a gravação Obrigado.